Olá pessoal, tudo bem? Tô com essa jaqueta aqui da Vans Eu vou fazer um aumento de nesga nessa peça, certo? Vou fazer nas laterais Vou fazer aqui também na parte da manga Porém, o que acontece? O que a gente trouxe pra gente Nós falamos que não tínhamos o tecido, né? Esse aqui é um tecido de sarja Que eu confirmei aqui com a dona Alice E nós não tínhamos um tecido igual ao próximo, né? Só que o que acontece? Essa jaqueta tem um detalhe aqui em veludo na parte da gola Cliente bem inteligente, né? Acabou trazendo esse veludo aqui Falou assim, Gui Acho que seria interessante a gente fazer o aumento na lateral e na manga Com o mesmo detalhe que tem na gola Então é o mesmo detalhe Praticamente não é igual, idêntico, idêntico Mas é um veludo também preto Depois vocês acompanham aí como é que vai ficar o resultado aqui São as partes onde eu vou cortar E depois montar na peça Tá bom? Valeu E agora, pessoal, a jaqueta tá finalizada Por incrível que pareça O detalhe ficou sensacional Olha só aqui, ó Foi feito aqui na lateral O encaixe aqui da cava Olha só as costuras Batendo certinha A iluminação tá estourando um pouco, pessoal Que tá um pouquinho clara aqui Mas aqui vocês têm uma noção Da iluminação, ó Então esse detalhe aqui em veludo É o mesmo detalhe que a peça já tinha Aqui na parte da gola Né? E foi uma ideia do cliente pra aumentar a peça E ao mesmo tempo aí Customizar Olha só As costuras perfeitas Certinha Tá bom? Então você precisando de trabalho Como esse, né? De customização De aumento em peças Pode estar mandando mensagem pra gente A gente vai tirar suas dúvidas aí E poder te ajudar da melhor forma Tá bom? Obrigado aí Valeu Tchau